A nossa aventura iniciou em Alter do Chão, de onde saímos de automóvel. O passeio pode ser feito de lancha ou bajara, com apoio de condutores de turismo contratados em Alter do Chão. Uma parada se faz necessária, aqui na Guarita, da entrada da Flona, da Floresta Nacional do Tapajós. Aqui você se localiza, vem até a Guarita, é fundamental que as pessoas passem por aqui para se identificar. Existe um controle grande para quem entra por aqui, uma unidade de conservação federal é o mínimo que se pode fazer, para que a aventura fique mais segura e é essa a intenção. Aliás, como informação fundamental, é uma das unidades de conservação mais visitadas do Brasil. Olha só, e a visão que se tem assim que se chega é essa aqui. O lugar, Amazônia. Tem turismo aqui. Olha lá, né? Antigamente viu que o lobo morria, mas agora o lobo não pode mais morrer. Porque eles têm que preservar os animais. O grande que a senhora tem. E o que foi que o lobo morreu respondeu para ela? O que era? 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 O que era melhor? O Floresta Nacional do Tapajós é uma unidade de conservação de uso sustentável, onde é permitida a permanência de populações tradicionais que já residiam na unidade antes da sua criação. Ela foi criada em 19 de fevereiro de 1974. E atualmente ela tem no seu interior 21 comunidades e 3 aldeias indígenas da etnia Munduruku. Qual é a tua atividade? Hoje a minha atividade principal que eu tenho aqui é a produção do artesanato. A gente trabalha com artesanato a partir do látex da seringueira. Que é o que nós chamamos de agregação de valor. Um produto que não tinha mais ou tem mercado, mas só que o preço não compensa, que é o extrativismo da borracha bruta. Nós conseguimos desenvolver alguns projetos para a produção do artesanato a partir do látex. Então a minha linha de produção está baseada no uso da matéria-prima látex, porém para fazer o artesanato. As pessoas vêm comprar aqui? 40% da produção as pessoas vêm comprar aqui, do que a gente faz. 60% a gente tem que vender no Altair do Chão, Santarém, lá por São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, até para o exterior. De onde vem o turista para conhecer o Floresta Nacional do Tapajós? O turista vem de vários países, da Europa, até dos Estados Unidos, Canadá, da Ásia. A gente recebe também visitantes. Também de outros estados do país, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, o Nordeste também. Mas também tem um visitante da região de Santarém, dessa região metropolitana, Belterra, Mojo e dos Campos, que vem até a unidade conhecer as belezas do lugar. Tudo que passou em casa, Estados Unidos dormiu, França, Espanha, Alemanha, Chile, tudo quanto é desses países que estão aqui, passaram por aqui. Ninguém me desrespeitou, nenhum deles. Então, eles estão de parabéns, porque nunca eu vi nada deles aí. O turista, a gente percebe que ele vem mais para ter esse contato com a natureza. Então, tem as trilhas na floresta, tem as praias, são muitos quilômetros de praia. Tem o passeio que as pessoas podem fazer de canoa com os comunitários também, para contemplar a natureza e áreas de igapós também. E aí 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 A próxima semana que a gente está aqui é para a comunidade do chão. Jamara, você vai gostar, você vai gostar porque é um lugar tão bonito quanto esse aqui. Selva, no meio da selva, no meio do rio Tapajós, tem turismo aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.